Carroça, eu prefiro puxar saco. Vou trazer esse caso aqui, acusado de vários arrombamentos da região da Grande Santa Maria da Codipe. Foi preso pelos policiais do 22º DP. E nós obtivemos um vídeo onde mostra o momento de um dos furtos praticados por ele. O Ivan Lima já está aqui comigo para trazer informação ao vivo. Ivan Lima, sapeca daí da Zona Nervosa. Luiz Fortes, mais uma vez o trio Parada Dura. Erlon, coração de leão, mocego, cobra, deram um bote perfeito. O homem pratica o furto a um compressor de ar e ele acaba sendo flagrado pela câmera de segurança. Municiado dessas informações, o Erlon Viana e sua equipe foram até o local e não deu outra. Prisão. Os detalhes você vai acompanhar aqui. Diretamente da Zona Nervosa, no pipoco de audiência, no número 1, um MN em 40 graus. 22º Distrito Policial, localizado no Parque Alferraz, está combatendo o crime de forma que não deixa a bandidagem sossegar. Nesses casos específicos que nós temos mostrado aqui, tráfico de drogas, assaltos e roubos. Dessa vez, arrombamento, um compressor de ar-condicionado foi retirado e os senhores encontraram. Quem é o conduzido e como se deu a prisão dele? O positivo é o Alisson, vulgo moeda. É um jovem de apenas 21 anos, já corrompido pela droga. Ele praticou esse crime de furto. Ele tirou, arrebentou lá o compressor de ar, da parte externa da loja de roupa lá, do Parque Alferraz. Mas foi tudo filmado e tomamos conhecimento. Esse fato se deu por volta de 4 da manhã de hoje. E aí a gente tomou conhecimento por volta de 8 e meia. A câmera de segurança ajudou muito porque gravou toda a dinâmica do furto. Ele foi imediatamente identificado. E após ele subtrair o objeto, ele se encaminhou a uma possível receptadora lá da área. E a mulher, já sabendo das atitudes dele de furto, não aceitou comprar o objeto. Então ele abandonou o compressor ao lado desse local que ele queria vender. Erlon, Coração de Leão, Mocego e o Cobra foram até o local citado aqui por ele. E você vai acompanhar nas imagens onde se encontrava o compressor. Quando ele tentou vender, não obtendo êxito, pelo peso, ele achou por bem abandonar ali. Mas, tocado, porque ele poderia retornar novamente se encontrasse um outro comprador. Mas agora, ele está aqui, na central de flagrantes, após a prisão dele. É claro, para dar sossego e tranquilidade à região da Grande Santa Maria. Com as imagens de Averino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. É Ivan, uma atitude bonita. A pessoa não quis comprar o produto roubado. Porque desconfiou. Se todo mundo fizesse dessa mesma maneira, a gente acabava com um bandido desgraçado, safado, ladrão, amancebado desse tipo, Ivan. Exatamente, até porque quem fomenta, geralmente, esse mercado de roubo são os receptadores. E isso traz aí um prejuízo sem precedentes para as vítimas. Tem que ficar bastante atento. Principalmente você que está comprando qualquer objeto, pode responder por crime de receptação dolosa. Esse crime não tem fiança e você pode descer para o início de custódia. Sai de lá com a tornozeleira ou até mesmo para o presídio. Então, é bom ficar atento. E essa atitude é louvada.